O pai, a toqueceu, você vai ver O sonho que você tornou As promessas que o céu te fez Com e com e com e com o sonho que ela fez O que é o pai da sua vida E deixe meu olhar Faça que eu vou ser de forte da vitória Alguém vai te aplaudir A história bem O pai, a toqueceu, você vai te aplaudir Música Diga pra eles que Deus não te esqueceu, você sai só no atras, pode não puxar, não te derrubar. Diga pra eles que você chega, com muita perna o rei mandou te chamar, pra aceitar a mesa e junto com ele, se você quer te dar. Diga pra eles que Deus não te esqueceu, você sai só no atras, pode não puxar, não te derrubar, não te derrubar, não te derrubar, não te derrubar, não te derrubar. Diga pra eles que você chega, com muita perna, não te derrubar, não te derrubar, não te derrubar. Diga pra eles que você chega, com muita perna, não te derrubar, não te derrubar. Diga pra eles que você chega, com muita perna, não te derrubar. Obrigado.